Sim, a gente sabe, tem horas que parece que o mundo parou, ou no mínimo que tá girando em outra velocidade. Dias parecem semanas, que parecem meses, que parecem anos. Mas tudo continua lá, cachoeiras, montanhas, mares, esperando, esperando você quando tudo isso passar, e vai passar. E nós vamos continuar conectando você com os lugares, mas principalmente com as pessoas que mais importam na sua vida.